E aí minha galera, bom dia galera, como é que vocês estão aí, todo mundo bom? Nós aqui estamos bem, graças a Deus, estamos chegando aqui na BR-226 galera Aqui na Barra do Corro da Maranhão, já chegando, falta só dar uns 3 quilômetros aqui para a cidade ali Aqui para a direita, vai para o Grajauzão ali, Porto Franco, Lajeado Novo, sai lá na 010 Que vem da Imperatriz, descendo no rumo do Estreito E nós, seja bem-vindo a Barra do Corro da Maranhão E nós vamos aqui na Barra do Corro da galera Hoje é 1º de Março de 2024 A gente veio ajeitar umas coisinhas aqui, ela não veio hoje, só semana que entra que ela vem Eu venho mais ela, deu certo para ela vir hoje Mas eu vi só Mas está bom demais Aqui é ligeiro, eu ajeito minhas coisas aqui e volto para casa Aí quando é mais a mulher, não menina, aí demora A mulher vai Vai Tem muita coisa para ajeitar A mulher gosta de olhar os comércios As coisas e tal Homem não, homem resolve ligeiro demais as coisas Paga uma conta, ajeita uma coisa e pronto, é ligeiro E aí Aí é já que nós resolve lá e volta para casa E aí foi lá A madrugada de chuva, menino Na região, graças a Deus Bom demais Bom demais Bom demais E aí tem uma construção, zona grande aqui Menina, aqui da Chegada aqui da Barra do Cor Da cidade grande Aqui é a cidade grande, menina Foi bom demais para nós Tanto bom Nós ter Nós morar perto de uma cidade grande Porque Que nem a Barra do Cor E para ajeitar, terminar de ajeitar Fizeram Asfaltaram a estrada Daí pronto Aí ficou Ficou primeira demais para nós Ficou primeira demais Para nós Rapidinho A gente vem aqui na Barra Aqui na Barra Tem praticamente tudo As coisas Quase tudo É bom demais Como essa aqui É muito grande Aí foi Beleza E aí nós estamos chegando Aqui na Na Barra do Cor Um solzinho agora Que leve Solzinho abriu menino Mas mais tarde é chuva Com força É chuva com força Nossa menino Mais tarde Conheço a Barra do Cor Daqui Desde quando Nem asfalto Não tinha aqui Nem asfalto Não tinha aqui Nessa Nessa bicha aqui Nessa Aqui era Pissarrão Aquela estradona Larga Ruim Que só Cheio de buraco Quem ia aqui Para o Grajaú Ave Maria O caminho Era ruim Demais Aqui Aqui Onde Essa avenida Aqui Que está Bem feita Aqui Bem largo Bem Aqui Só tinha A pissarra No meio Aí Por lado Aí Eram as barreiras Umas barreironas De De Barra Areusco Tipo Aquele Barra Areusco Era aqui Não tinha Essa avenida Bem feita Desse jeito Mas foi Com o tempo As coisas Vão melhorando Mesmo O engenheiro Vem E Arquitetou Essa avenida Bem feita Aqui Bem aqui Onde é Essa igreja Aqui Bem aqui Onde é Essa igreja Onde é Essa igreja Esse O mercado Aqui Essa área Aqui Toda Aqui Aqui Tinha Uma Uma empresa Aí De Construtora De estrada Tinha Era muito Aquelas Aquelas Montes Clipper Aquelas Máquinas Zona Grande De Fazer Estrada Trator Tudo Tinha Aí Ficava Arbixona Aí Cima Da Barreira Aí Tinha O Pátio Delas Aí Aí Fizeram Tudo Fizeram As Estradas Tudo Foi Bom Demais E O Sinal Aqui Não Está Funcionando Foi Bem Por Carro Da Chuva E E aí Quando Não Está Funcionando Assim A Gente Passa Tinha Tinha Barra do Corte, a cidade boa, essa cidade aqui está bem no centro do estado do Maranhão. É ali da nossa cidade para cá, aqui já fica puxando para o sul do Maranhão, aqui a Barra do Corte, mas é central do Maranhão, inclusive eles querem ter um projeto do Maranhão do Sul, né, eles falam muito em a capital C aqui, na Barra do Corte, olha o jeito que está, o miarizão está topado d'água aí galera, E o sinalzinho vermelhou.